Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu tava vendo aqui, tava escutando na verdade, no jornal da Itatiaia, falar a respeito da transferência do Wagner Mancini pro Grêmio, dele deixar o América e assumir o Grêmio na situação que o Grêmio tá. O ser humano tem mania de falar que esses caras são todos mercenários, mas eu tava vendo a proposta, é uma proposta até indecente. O cara ganhava aqui 250 mil reais por mês, que é um salário muito bom pra nós, né? Pra não ter nem nada, tem gente que vai achar isso pouco. Lá no Grêmio vai receber 700 mil reais por mês. Quer dizer, o salário dele dobrou, quase triplicou. E tem uma coisa que chega a ser mais indecente ainda. Se o Grêmio não for rebaixado, ele vai receber uma bonificação de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Você tem noção do que é isso? Eu não tenho, pra ser sincero. Mas eu tava vendo, a gente fica chamando esses caras de mercenários. Você imagina, se você rala um lugar que você ganha mil, mil e quinhentos reais, você recebe uma proposta de 4 mil reais e ainda fala, se você conseguir alcançar tais metas, você ainda vai ganhar mais 50 mil de bonificação. É muito dinheiro, entendeu? Tipo assim, eu não tô falando que justifica, mas é muito dinheiro. Você imagina, você trabalha num lugar, você vai receber quase 3 vezes mais uma bonificação excelente. Tem que ir embora mesmo. Esse 3 a gente fica chamando os caras de mercenários, de que só pensam em dinheiro. Mas na verdade é porque a gente não tá nessa situação, porque a maior parte das vezes a gente ia fazer igual o cara faz, embora tchau e benção pro grupo. Obrigado por tudo que tem feito, por tudo que fizeram, por tudo que eu adquiri, mas tchau. Não tem jeito não, gente. Hoje eu cheguei à conclusão que não é, não é, o cara não tá sendo mercenário a fazer isso, tá sendo certo, porque tipo assim, vai que ele começa a fazer o trabalho dele, começa a dar resultados negativos, o clube vai mandar ele embora e dá a oportunidade que ele tem de melhorar a vida financeira dele, ele tem que fazer isso mesmo. Então, perdoe as pessoas que vão discordar disso, mas não é mercenário não, é o correto a se fazer mesmo, é aproveitar as oportunidades pra ganhar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro mesmo. Se você tiver uma oportunidade nessa sua vida, meu filho, com certeza você não vai recusar, não. Só se Deus falar com você pra não fazer, porque humanamente falando, impossível dispensar um dinheiro desse, quem concorda comigo fala aí, eu concordo com você, quem não concorda fala aí, eu discordo, mas tá aí, eu achei, eu fiquei pensativo a respeito disso, é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, balança qualquer um, mas é interessante pensar. Então, vamos lá, vamos lá.